João Félix Mas que besta de mania Joga muito Subscreve E deixa o like Vamos! Toda a gente diz que ele vai ser o próximo Ronaldo Ronaldo Tem faro para o gol Sabe tribular, consegue ser decisivo Só tem 19 anos E já é terminante a equipa do Benfica A seleção está aí ao virar da esquina Ele é o talento puro Só tem 19 anos E já é terminante a equipa do Benfica A seleção está aí ao virar da esquina Ele é o talento puro